Música Já refugia a glória eterna de Jesus, o rei dos reis Velhos reinos deste mundo ouvirão as suas leis Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez Vencendo em Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo em Jesus O clareiro que chama os crentes da batalha de ação Visto à frente do seu povo, multidão já conquistou Vem, 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 tirada, segurou a liberação Vencendo em Jesus Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo em Jesus Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencido em Jesus